Venenosa é, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, mas só não pode acabar com as mulheres, mas não vive sem mulher, mas é boi do mulher. Não, você não pode dançar não, deixa que eu dança, você não pode dançar não. Ó, 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 o doutor Wagner Miranda falou assim, ó lá, você não pode dançar por enquanto, não pode fazer academia. Eu oro que você, assim que puder te liberar, o doutor Wagner avisa pra nós. Avisa pra gente. Tudo bem com você? Eu tô bem, você tá bonito com esse terno preto. Você viu? É. Esse aqui é de... Mas você tá precisando voltar a malhar? Tô achando ser mais aqui. Engordei 3 quilos. Ô, vida boa, hein? Vida boa. Eu tô louco pra voltar a malhar. Tudo bem com você? Eu tô bem, você. Realmente, lista, eu gosto de lista. Lista e emagrece. Que material é esse? Ah, não. Rafael, dá licença. É malha? É malha, né? Tipo a malha, é. Tipo a malha, bem folgadinha, sexta-feira. Essa cor, bacana, né? Gostou? Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Beleza. E o tal do famoso aí, que é cimento? O que é essa história desse famoso? Esse famoso é muito eu. É muito eu o quê? É muito eu. Aliás, ontem, ontem, depois que eu fiz aquela pergunta sua em relação a Rafael, todo mundo mandando informação. Olá, Zé Cristal, ficou vermelha. Não, gente, não, eu fico vermelho. Não, 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 não. O que aconteceu com esse famoso aqui? Ele é muito ciumento. Muito? Muito, muito ciumento. Mas é nível 1, 2, 3 ou 4? É nível 4. Ou seja, quase... O nível 4 dele é de... Muito ciumento. É de pegar celular e mandar na parede. Sério? É. Eu nunca mandei na parede, não, eu já mandei na piscina. Sério? É sério que eu já joguei um celular. Vamos perguntar pro nosso público qual é o nível de ciúme? O nível 1, o nível 2, o nível 3 ou o nível 4? Esse aqui é nível 4. Nível 4. É quase o limite. É exagerado. Mas esse... Eu sou nível 3. Ele admitiu que já quebrou o celular. Ele admitiu. Ele admitiu que já quebrou o celular por ciúmes. É muito ciumento. Mas é muito famoso? É demais da conta. É muito famoso, gente. É famoso ao extremo. O que você tá rindo? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Pode perguntar. Vamos perguntar se no mundo animal tem ciúmes? Vamos, vamos a ver da nossa amiga. No mundo animal tem ciúmes, Lini? Tudo bem? Boa tarde. Qual é o nível de ciúmes da amiga? Lini, boa tarde. Muito, muito, muito. Tudo bem? Tudo bem, amiga? Chega a derramar. O nível de ciúme meu da família é nível 10. Nível 10? Nível 10? Sim, sim. Peraí, mas não é só ter nível 5 ciúmes? É 4. Aí você multiplica por 2, por 3, aí você chega perto. Então no mundo animal também tem muito ciúme. Tem muito ciúme, então. Gente, eu cheguei a morder a própria cauda de ciúme, achando que ela tava balangando pro outro lado. Oh, meu Deus do céu. Sim, sim. Ó, e eu queria falar mais ou menos assim, ó. De carro, de carroça, de avião ou a pé. Todos os homens devem respeitar todos os dias as boas mulheres. Oh! Parabéns, Lini. Olha só. Vamos já abrir dando aquele feliz dia das mulheres pra todas as mulheres? Feliz dia das mulheres. Merecem. Todas, todas as mulheres. E vamos lembrar só de uma coisa, a gente tava comentando ali na redação, que hoje é aquele dia do marido, do namorado, levar pra jantar, ver a porta do carro. Levar no motel, levar pra jantar fora. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso todos os dias, tá bom? Qual câmera que dá pra fechar? Fechar na gente aqui. Vamos dar um recadinho. Eu e Lini, ó. Então fecha aqui, ó. Eu e Lini, qual câmera? Tem tanta câmera. A câmera é um. Lini, vamos dar um recado. Homens. Homem. Atenção, homem. Atenção. Faz o seguinte, surpreenda a sua mulher, assim, do nada, numa quarta-feira, do nada, vamos fazer um negócio diferente? Leva a sua mulher no motel, leva pra jantar fora, numa segunda-feira, surpreenda, nada que ela disse pra sexta, sábado, não. Você vai ver o tanto que a relação vai dar uma... não vai? Exatamente. Como esperar algo diferente se você não faz algo diferente? Agora o seguinte, chega o final de semana, ou chega a noite, o camarada deita num sofá, parece um porco lá. Um big estufado, gente. Aquelas bermudondas rasgadas, calça jeans, cortada. Como é que a mulher vai ter atração? Camisa do candidato quando podia distribuir camisa ainda. De duas eleições passadas. Camisa de time, daquele time que nem tem mais aquele patrocinador. Esse odorante se esquece, é quem diria perfume, meu bem. Então não dá. Dê um recado, dê um amigo. Não dá, demos. Acristal do marido. A hora que você falou assim, jogado, a hora que você falou assim, jogado, ela é igual um porco. Sério? Ai, gente, imagina, a minha mente, você sabe o que ela imagina. Homens, surpreendam suas mulheres ou seus companheiros e companheiros, né? E eu deixo a dica, porque às vezes você não faz, mas a amiga tá sendo feliz com o marido. Aí ela conta no zap. Faça igual a Simária fez. Faça, faça. Já é casada. Há 10 anos. Há 10 anos casada. Muito bem casada. Mas decidiu o quê? Casar de novo. Justamente. Com o mesmo homem. Com o mesmo homem. Decidiu renovar os votos. Solta as fotos da renovação de votos de Simária e Vicente. Que aconteceu lá em Las Vegas, lá no Grand Canyon. Ai, gente, Grand Canyon West, lá em Eagle Point. Agora eu exagerei meu inglês. Depois da chapada do janeiro. O primeiro tipo, é o primeiro tipo de cerimônia, é esse primeiro tipo de cerimônia que acontece nessa ponte de vidro. Foi todo organizado por uma tribo de índio, lá da localidade, que é um lugar muito sagrado para essa tribo. Um vestido bonito, Cristal. Bonito? Lena, gente. Que isso, Laura? Bonita sou eu. Esse vestido aí é simplesmente perfeito. É uma renda? O que é, Nilo? É renda. Sim, aparentemente renda. E eu quero ressaltar o tanto que a idade faz bem para as pessoas, né, Lulu? Fica mais madura, mais plena. Gente muito mais bonita. É uma beleza diferente. Foi agora, poucos dias antes dela voltar para o Brasil para poder retomar a agenda de shows, que a gente sabe que voltou agora no Carnaval. Foi uma cerimônia tão íntima, Oloares, tão íntima, que nem os filhos da Simária, que é o Paoel e a Giovanna, foram. Foi uma coisa assim, bem reservada. Esse lugar aí é considerado um lugar sagrado pelos índios. Um lugar místico, muito bonito, maravilhoso. Quem foi onde a Simária escolheu para renovar os votos com o Espanhol, o Vicente Espanhol. Já são casados há 10 anos. Ele não vive no Brasil, ele vive meio que numa ponte aérea. Ele até já morou aqui, mas não se adaptou muito, não gostou, preferiu voltar para a Espanha. E onde a Simária vai sempre, que é possível, ela está ali naquela ponte aérea com o marido. E aí renovou os votos, hashtag fica a dica. Fica a dica para a galera aí, ó. Se você não quer casar de novo, renovar os votos, pelo menos surpreenda a sua mulher. Gente, o jantar, o almoço. Você já imaginou? Agora é sério, né, Nini Cristal? A gente fala em torno de brincadeira, mas é sério. Você já imaginou? Essa mulher está cansada de comer arroz com feijão, né? Aí de repente, pensa numa terça, viu, meninos? Meninos? Atenção. Laércio, Adé. Lindos e negras. Hum, todo mundo. O que você dá, Nino? Todos os três é casado, né? Todos os três. Gomes, casado? Não, Gomes não. Gomes é solteiro. Gomes é solteiro. Mas logo arruma uma, né, Gomes? Você imaginou numa terça-feira, né, o camarada chega em casa, a mulher vai colocar um camisetão, vai deitar. Cueca furada. Vamos fazer o seguinte? Vamos, vamos... Vamos ao cinema? Vamos ao cinema? Cinema, gente. Cinema, cara. Cinema. Levar a sua mulher no cinema. Teatro, né, Lúcia? Teatro. Uma mulher que nunca foi em teatro. Nunca foi. Fica a dica. Ao motel, né? Tá bom? Aí assim. E agora, um raio cai... Mais de uma vez no mesmo local? Olha, cai, não é um raio muito bom, não. Não. Ou seja, o bandido volta ao local do crime? Volta. Três vezes. Três vezes? Três vezes. Gente, é meio esquisito a pessoa quando não aprende. Mas aí já é fixação. Olha a história que a Cristal vai contar agora. Olha a história da Taylor Swift. Nós até já contamos aqui dessa... Quer dizer, não é história repetida, aconteceu de novo. Aconteceu de novo, gente. Gente, o Roger Alvarado, que é esse carinha aí, ó, foi preso nessa madrugada pela terceira vez por invadir a casa da Taylor Swift. É isso mesmo que vocês ouviram. Três vezes. A primeira vez, Laura, isso foi em fevereiro de 2018. Ele quebrou, teria quebrado a porta da casa da Taylor Swift com uma pá. Um ano e pouco. Ele entrou, aí foi preso, não aconteceu nada, foi preso e ficou um tempo lá na cadeia, foi solto. Quando foi, dois meses depois dessa primeira invasão do Roger, ele entrou na casa da Taylor Swift de novo. Ele entrou na casa, ele tomou banho e deitou na cama da Taylor Swift, ela não estava em casa. Quer dizer, não é assalto, é um cara fixado nela. Justamente. A polícia foi acionada, prendeu o Roger e aí ele passou esse período todo preso por conta dessa invasão. Só que aí na madrugada, nessa madrugada de quinta-feira, ele invadiu de novo a casa da Taylor Swift. Ele teria colocado uma escada no muro que dá acesso a uma janela no segundo andar para poder entrar na casa da Taylor. Não tinha ninguém em casa no momento da invasão, a casa está passando por reformas, mas ele conseguiu entrar e por conta disso um alarme foi disparado, a polícia foi até o local, era a mesma pessoa, três vezes no mesmo lugar. Ou seja, parece que a pessoa não aprende. Quer dizer, ele não entra para roubar, ele quer ficar próximo a... Ô, Loares, pelo que as autoridades até passam, eles não passam muitos detalhes, até mesmo para não incentivar outras, né? Outras pessoas falam assim, ah, o cara entrou, eu consigo entrar também. Tem mais. Não, mas o que tudo indica não é nem, igual você falou, não é nem assalto, a pessoa não entra para roubar, para pegar não. É justamente para ter aquele acesso a algo da Taylor, a casa, a cama, alguma coisa da Taylor Swift. E eu vou contar uma coisa, eu não queria essa casa mais não. E eu não queria falar, meu Deus, não tem jeito de deixar esse homem preso, não, gente? Porque é assustador a pessoa entrar na sua casa... Três vezes. Três vezes. E olha que dessa última está em reforma, mas mesmo assim o cara entrou, gente. Então, assim, é meio complicado. Vamos talvez mudar de casa, criar algum mecanismo, ou então as autoridades mantêm o cara preso, né? Porque já dá para considerar que é doença. Agora, atenção, a gente estava falando hoje, falando de hoje, nós mostramos um tanto de comida aqui, né, que eu te contava. Por falar nisso, o povo está me mandando no meu direct, você me mostrou um disco de carne, eu não consegui assistir, e o povo perguntando onde que é, como é que é, porque é, porque é, porque é que repete matéria, porque é que repete tudo, o povo pedindo só receita de comida. E aquela do sorvete também, né? Boa demais. Agora, tem alguém que não está comendo nada disso, eliminou 20 quilos. 20 quilos, mas com uma rouba. Peraí, só que é o seguinte, antes dela fazer essa eliminação toda, desse procedimento, que a gente mostrou aqui, o resultado dos procedimentos de Marília, ela resolveu explicar por que que ela engordou. Sabia? Mas ela, antes, né? Ela era magra. Antes de fazer o procedimento. Antes de fazer o procedimento. Ela já foi magra. E aí, ela começou a engordar, 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 e tem uma explicação por que que ela começou a engordar. Tem, tem. Pela, aí eu quero ver, atenção. Primeira vez. Ela vai explicar para a gente, solta aí. Peraí, o dinheiro faz a pessoa engordar? Sim, não, não. Não, quero ficar pobre, quero continuar pobre. Quero ficar, não, quero continuar, né, que eu não sou... Então, dinheiro, Marília Mendonça, então, quer dizer, engordou porque ficou rica? Vai contar tutinho. Começou a comer bem. Vê, solta o vídeo dela explicando isso. Minha mãe vendo umas fotos antigas aqui da gente aqui, e minha mãe comentando tanto que ela estava magra, tanto que ela era magra, né, na época, né. Aí a Marzé passou e falou, e aí, desde quando você começar a engordar, né? Aí minha mãe falou assim, desde quando a Marília começou a trabalhar aqui, começou a prosperar o negócio, e aí nunca mais parou de comer, né? Porque aí começou a... o negócio fica a farto, e a gente querendo comer nos lugares legais, e querendo comer de tudo. E aí, gastava o dinheiro tudo com comida, né, mãe? Aí, como a vida é ingrata, eu fiquei falando, como a vida é ingrata, né? Agora vai ter que gastar tudo de novo pra tirar tudo de... Ai, ai, essa é a vida é o pé de ganha mesmo, cara. Reflexão importante a se fazer. Então, tudo na vida tem que ser com equilíbrio mesmo. Ou seja, ficou rica, começou a se achar, é, comer bacana, comer legal. Ganhar dinheiro, aí vai nos restaurantes, aí compra as comidas, aí pode, né, se fartar do que, às vezes, não tinha tanta grana pra comprar. Comeu o que nunca comeu. Comeu o que nunca sonhou. Só que aí, como ela brincou, né, a vida é um pé de ganha. Agora ela vai gastar, gastou dinheiro pra poder dar aquela recachutada linda. 1,8 kg de pele, que ela tirou na abdominoplastia. 1,8 kg de pele. 1,8 kg de pele, gente. 1,8 kg de pele na abdominoplastia, fez lipo. 365 ml, eu acho que eu vou pôr uns 300. Ela tá turbinada. Maria Mendonça turbinada. 150 só. 365 ml de silicone. Ou seja, tá mais gata do que nunca, porque já era gata, já era bonita. Mulherão danado. Ficou mais linda ainda. Rica fica mais bonita ainda, né? Não é? Rica vírus. Rica e agora recalchutada, mais linda do que já era. Mas eu acho que eu concordo com essa expressão, essa expressão não, essa conclusão que a Marília Mendonça chegou. Tipo assim, quando a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro, que tipo assim, eu tenho que admitir que do que eu já ganhei pro que eu ganho hoje, do que eu já ganhei. Não, do que eu já ganhei pro que eu ganho hoje, deu uma melhorada, claro, né? Não é assim, né? Essa comparação aqui não, mas um dia eu chego lá também, né? Então eu ganho nesse tanto colégio que ganha. Eu tenho um amigo que fala que eu ainda vou sair da pobreza, mas a pobreza nunca vai sair de mim, né? Não, gente, mas a melhor coisa é a gente sair da pobreza, a pobreza nunca vai a gente. Adoro um PF, adoro um PF. Arroz com feijão. Arroz com feijão, farinha. Ah, adoro. É igual a Marília Mendonça, não é confio, ó. Agora você falou assim, arroz, feijão, carne moída e limão espremido. Ovo frito, gente. Ai, gente, ai. Vamos mudar de assunto? Vamos de polêmica? Vamos polêmica? Chama todo mundo. Polêmica agora, chama todo mundo aí, ó. O que que tem polêmica hoje? Polêmica e eu? Polêmica pros outros, porque pra mim não é polêmica, não. Eu não sei o que vocês podem ser. Mas existe polêmica que é pra mim? Põe a foto que o Felipe Araújo postou, segurando o Miguel, filho dele. Enche a tela. A legenda da foto é cada um com a sua mamadeira. Ele tá bebendo. Isso. Uma cervejinha no copo e dando a mamadeira pro filho. E aí, Luares, começou... A galera da internet que é o Matan. Claro que a galera da internet começou a falar, ó, alguns tipos de comentários. Que absurdo, daqui a pouco tá dando álcool pra criança. Cuidado pra não errar as mamadeiras. Não acha exemplo a ser seguido, tomar cerveja e ficar com o bebê no colo. Né? Então, tipo assim, muita gente foi pra rede social do Felipe Araújo criticar o jeito que o Felipe estava segurando o filho. Criticar, falar mal, ser negativo. Aquela segunda foto, que vai rodando as fotos aí. Aquela segunda foto também, que o bebê tá tipo numa redinha. Essa aí, ó. Tá tipo numa redinha também. Causou polêmica. Gente, olha que luxo. Porque muita gente questionando. Por que que deixou... Mas é uma redinha dentro do berço, né? Justamente. É uma redinha dentro do berço. Não, para de maldade, né, gente? Vamos fazer uma análise, né? A gente sabe que tem os juízes da internet que não pensam, né, pra ir lá comentar. Mas volta na foto do Felipe. Por que que eu falo que pra mim não é polêmica? Gente, é óbvio, é óbvio. Eu não conheço o Felipe tão bem, muito menos a Carol, que é a mãe do Miguel, a ponto de afirmar alguma coisa. Eu estou dando a minha opinião. Mas eu acredito que é óbvio que o Felipe fez a foto pra brincar, pra mostrar que ele, sim, apesar da distância, cuida do filho. Sempre que pode, vai ver o filho, vai cuidar. Foi homem pra assumir, né? Foi homem pra assumir. Porque tem muitos homens que não assumem os filhos. Só some. E você acha? Não assume. Ah, mas ele tá ali num momento de lazer, bebendo a cervejinha dele, reparou pra dar uma madeira pro filho. Vocês acham, gente? Que mundo que vocês acham que o Felipe vai dar cerveja, vai dar álcool pra uma criança desse tamanho, gente? E quem garante que era cerveja mesmo? Poderia ser um Guaraná. Não, Olores, que fosse. Gente, em que mundo que vocês vivem? Pode ser um chá. Pra mãe da criança, pro Felipe, pras pessoas que estavam ali perto, permitia alguma insanidade, gente. Pelo amor de Deus, vão pensar em escrever. Chá de cevada. Ah, não, gente. Pô, internet, deixa eu te contar, não perdoa, né? Gente, o Felipe simplesmente... A Carol, desde o início, ela falou que ia mostrar ao Miguel, que não ia esconder. O Felipe também, desde o início, mostrou. Então, assim, é isso que dá. Sempre assumiu. As pessoas querendo fazer a vontade dos fãs, dos seguidores, e abrir a vida, e mostrar, e querer mostrar bonitinho. Olha, tô mostrando pra vocês meu filho. Mas tem uns, sabe? Hoje eu respondi um aqui no meu Instagram. Não tem jeito, gente. Pô, se é uma foto de uma família que a gente tá ajudando, ele foi lá e fez uma pergunta pra mim. Eu não aguentei de uma boa, de uma resposta, ele foi lá e apagou o comentário. Hashtag, curti a resposta. Eu sempre falei, o que essa mão faz... Essa não precisa. Essa não precisa ficar sabendo. Agora, me responde você. Você é uma pessoa mais sensata do que eu falo mais. Você acha que em algum lugar da Terra, em algum momento da vida, foi responsabilidade do Felipe? Felipe, parabéns aí. Vamos cuidar. Assumir o filho, é isso que tem que fazer. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos desestressar? Vamos. Vamos desestressar agora. Porque é o seguinte... Fistou. Tem gente... Tem gente. Dá pra você passar uma mensagem pra Rose aí, perguntando nos trem pra Rose? Tem. Ô, Rose, ó, você... Manda a lona, né? Tete a tete com a gente. Eu vou complementar uma foto. Laércio, quando você tá estressado, o que você faz, o quê? Chama no direct. Vai pescar? Que pescar aqui nada. Malhar? Malhar. Corre. O Gomes, ele vai malhar. André, você faz o quê quando tá estressado? Joga bola? Tem gente que quando tá estressado é pra onde? Pra piscina. Pra piscina. Piscina. Sá rebolar. Quando tá estressado, quando tá de fogo, quando quer curtir, piscina. Agora, o que chamou atenção foi a Mayara e a Maraísa foram curtir uma piscininha lá na folguinha delas, bonitinha. Piscininha. Chamou atenção a piscininha, a área da casinha e o corpão da Maraísa. Vamos ver. Solta os vídeos. Essa é a Maraísa. Tá com esse corpinho? Não, olha aqui no video all aqui, que você não enxerga direito. Não, volta, volta. Tem gente voltar rapidão? É porque aqueles bumerangue. Que que é isso? É, meu bem. Ó, filha. Mais um. Você falou. Olha lá. Tem o medo de mim. Aí, gente, um dia eu vou ficar com aquela barriga ali. Final do mês. Final do mês eu... Essa barriga aqui vai ficar aquilo ali. Chama o bombeiro. Rapaz, eu quero limpar até as gorduras do... Vou fazer com a Maraísa. Eu só vou ficar andando de... De... Puxê no pau. E ouvindo Jorge Matheus. Que você vai me amar. Tem que assinar isso também? Tem que assinar tudo. Que a nossa saudade vai ser louca. A mesa virando galinha. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na casa. Panha, beira. É a música da Marília lá, ó. Quer ver? Tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça. Eita, Marília, como é que a gente faz quando uma música... Ela conta a realidade. Realidade de quem? De quem? Peraí, de quem? Baseado em fatos reais. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Mas ela tá falando de quem? Agora vamos às análises. Vamos à análise. De quem que ela tá falando não tomou? Vou deixar a casa de lado, porque eu puxonei na área dessa casa, nessa piscina. E o corpo, né? A Mayara, então, disse que vai fazer lipo também, no final do mês. Que ela disse que, ah, vou lipar tudo, né? No final do mês. Vai ficar igual a Maraísa. Vai ficar igual a Maraísa, bonitona. Lindona. Lembra que a gente mostrou que a Mayara ganhou um beijo do boy? Você tava aqui. Do ex, né? É, no show lá. Até que você perguntou pra Rose. A Rose disse que já ficaram, não fica mais, que é um cantor de uma dupla. Henrique, eu esqueci o nome da dupla agora. Henrique. Aí eu recebi uma fofoca essa semana, que diz que a Maraísa terminou com o Endel mesmo. Diz que ela tá solteira. O Endel que trabalha com o Jorge Matheus. Isso, com o Endel que trabalha com o Jorge Matheus. Diz que terminaram mesmo. E que a Maraísa estava já, assim, ficando, beijando, aproveitando a vida, né? Super, né? Tranquila. Livre e solta, poderosa. Vida que segue, ao que tudo indica. Ponto final mesmo na relação, vida que segue. E que um dos aferes da Maraísa... Um dos aferes? É, afer que eu falo assim... Tem vários? Não, não é que é vários. É que você tá solteiro aí, né? É conhecendo. Tá livre e leve e solta. Aceitando currículos. Isso, pra conhecer, pra beijar na boca, pra aproveitar a vida. Pra vazar. E aí eu recebi uma foto dela, grudadinha, coladinha, com o Gabriel, da dupla Theo e Gabriel. Não tô afirmando nada. Tô dizendo que eu recebi a foto. Theo e Gabriel, aqueles loirinhos lá do escritório? Não, não, né? É, você conhece? Não é o Theo e Gabriel, não. Só aqueles loirinhos que... Ah, só o seu Theo e Gabriel. Theo e Gabriel, vamos lá. Tô contando as fofocas que eu recebo, gente. É fã clube, é gente que fica aí stalkeando mais do que eles. E manda pra gente, faz favor. E diz que, né, tá feliz da vida, aproveita da vida. Tô procurando o Theo e Gabriel, hein? Tô procurando o Theo e Gabriel, hein? Gente, ficou muito da foto. Aí a gente quer perguntar pra Rose, vamos perguntar pra Rose, se ela tá namorando mesmo o Gabriel, porque eu fiquei sabendo. Fazer igual o outro. Não, só os daqui, não. Clica aí no Gabriel pra você ver. Aí, diz que, é... Aí eu tenho que perguntar isso pra Rose, né? Pra saber se é namoro, se é amizade, se é a fé. Olha, é a do chapéuzão aqui, ó. Não, é esse aqui, é o de preto. É o de preto. É o de preto. É o de preto. Todo charro, Gabriel. Então, assim, eu tô contando que fã clubes me mandaram, gente me mandou o print da foto. Ou seja, a fila tá andando. Aí me mandaram o print... Escuta só, o que é que eu recebo? O print da foto com o print da fofoca que a pessoa lá mandou pra pessoa de cá, que a pessoa de cá mandou pra mim. Amém. Tá? É isso que eu tô contando. Faz o seguinte, né? Vamos curtir a vida, né? Vamos curtir a vida. É o seguinte, se estão solteiros, são livres e desimpedidas maiores de idade, aproveita a vida mesmo. Linda, poderosa. Um beijo pra você, Maiara Maraíza, Rose, um abração pra você. Vem com a gente. Olha, agora você... Gente, a gente é a mesma médica, dermatologista, doutora Juliana Delia. Boa recuperação, viu, doutora Juliana? Um beijo, né? Tá recuperando de uma cirurgia aí. Médica das meninas? É a minha menina. Aqui tá cuidando das minhas rosaças. É muito chique. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer o que no final de semana? Ainda não sei. Vai fazer o que, Nini? Estou aceitando convites. Mas se você não sabe o que vai aprontar no final de semana, a Manuela Queiroz vai dar as dicas pra gente. Ah, como é bom ser mulher, né? Poder se maquiar, se produzir, receber elogios. É claro que nesse dia 8 de março eu venho aqui para parabenizar todas as nossas telespectadoras da Record TV Goiás. É o nosso time de mulheres que acompanha essa equipe maravilhosa também. E nessa sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a programação do fim de semana tinha que começar com homenagem a nós, mulheres. Olha só o que vai rolar. O fim de semana começa com uma super homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A musicista, pianista e cantora Ellen Lara faz show a partir das 7 da noite na Praça de Alimentação do Shopping Bougainville. No repertório, muita música popular brasileira ao estilo piano e voz. E no Teatro Goiânia tem a apresentação da Orquestra Sinfônica Feminina de Goiás. A ideia do evento é, além de prestigiar o público feminino, mostrar a crescente força da mulher na música e na orquestra. O concerto é a partir das 8 da noite. No sábado tem ressaca do carnaval na boate Santa Fé. Quem sobe ao palco é Felipe Ferraz. A agitação é a partir das 11 da noite. E se é mais carnaval que você quer, no sábado ainda tem o Batuque Nuneirs. Quem vai agitar a festa é a banda Batuque da Vila e a cantora Maricela Miller. A festa é a partir do meio-dia na sede da Octos, na Rua 13, no Polo Empresarial Goiás. E para fechar o fim de semana, no domingo tem evento radical nas pistas do Autódromo de Goiânia. É a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Os portões serão abertos às 8 da manhã. É a programação para você no final de semana, viu? Falando no final de semana, amanhã, a partir de uma hora da tarde, vou estar aqui apresentando... Vocês vão trabalhar amanhã ou não? Eu vou. Vai, Nini. Sim. Nini vai trabalhar amanhã comigo. Deixa eu botar a Jaque para trabalhar no lugar. Vai, a Jaqueline vai estar comigo aqui, a Jaqueline Mendonça e a Nini. E amanhã tem o quadro Eu no Balanço. Então, você que é cantor, mesmo você que não tem CD gravado, participe do quadro Eu no Balanço, né? Se o seu vídeo for escolhido, você vai cantar ao vivo com a gente no estúdio do Balanço Geral. E como é que faz para mandar o vídeo? Você grava um vídeo de pelo menos um minuto com o celular deitado, assim, ó. Celulando? Não, é aqui antigo, já. É a capinha dele. Grava o vídeo com o celular deitado. Grava o vídeo com o celular deitado, assim, no horizontal, para ficar mais bonitinho aqui no nosso video-all, tá? No nosso telão. Pode cantar o que, sertanejo, samba, pop rock, samba, né, amiga? Góspel. Góspel, qualquer música. Rap, funk. A preferência, o que a gente pede para você, faz um ambiente tranquilo, limpo. Para pegar um som bem legal. Para pegar um som bacana. Para a hora que a gente mostrar aqui, a sua voz aparecer mesmo e você ter uma nota alta. Manda o vídeo, então, para o 982-220016. Amanhã você participa aqui do quadro Eu no Balanço. Aproveite. Agora, de quem, Rodrigo? Rodrigo Faro, que resolveu fazer uma brincadeira aí com a esposa, seguindo a linha de alguns fãs da Vera Viel. Como assim? Eu fiz essa foto aí, ô Loares, e fez aquela brincadeira, tipo assim, é, nossa, tô beijando a Vera, um dia, um dia no mar ao lado dela, Vera Viel. Não, não, é a Bruna Marquezine, caramba. Não, é a Vera. Porque sempre que a Vera Viel posta alguma foto, principalmente depois que ela cortou o cabelo, muita gente fala que a Vera Viel parece muito a Marquezine. E aí o Rodrigo Faro resolveu entrar na onda e brincar que a mulher era ali a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine ainda não respondeu, não participou da brincadeira, porque continua sem Instagram. Continua fora do Instagram. Mas ela se ativou por causa daquela polêmica? Sim. Por causa da polêmica de Neymar. Over está fora, meu bem. Aliás, só um comentário pra gente encerrar do Faro aí, Vera Viel tá bem, Rodrigo Faro tá passando bem. Tá de 10 a 0 na Marquezine, né? Uxito! Mas o Rodrigo Faro também tá bem, né? Tá bem? Olha que gato. Vamos fazer o seguinte. Tem coragem. Dá a próxima notícia e eu vou pegar aqui, tem um recado, coitado, um amigo, coitado não, né? Os malas clonaram o Instagram do amigo nosso, um cantor, vou trazer pra você aqui daqui a pouco. Mas tem alguém que trabalhou demais no carnaval. Trabalhou muito. E decidiu? Seguinte. Põe a primeira foto de Wesley Safadão. Deixa, põe na primeira foto e para na primeira foto. Wesley Safadão postou essa foto aí com a família, Luariz, embarcando pra Orlando, foi o destino de férias de Wesley Safadão, Tiane, Dom, Isis e Udi. O Udi mais viajou esse dia do que qualquer coisa, né? Porque tava no Rio de Janeiro com a mãe, agora vai pra Orlando passar férias com o pai, mas tudo bem, merecem família feliz viajando. Só que o que chamou atenção, Luariz, é que além dessas pessoas aí, além de Tiane, Dom, Isis e Udi, olha quem mais viajou com o Wesley Safadão. Esse grupinho aí de pessoas que viajou com o Wesley Safadão. Peraí, isso é uma cidade? Não, são famílias e agregados que o Wesley Safadão levou pra Orlando. Ou seja, ele fez uma lotação. Fez uma lotação. Safadão Family. Safadão Family. Foram pra Orlando, alugaram. Pois quem são? São parentes? Parentes e amigos e agregados e tudo mais. E equipe, eu acho que tem tanta gente ali, deve ter umas 40 pessoas ali. Cortou só a gente. E aí o que acontece? Lá em Orlando eles alugaram algumas casas, né, que é as casas luxuosas. E o Wesley Safadão já tá lá mostrando essa movimentação toda e brinca com os vizinhos, porque uma turma de gente vai ficar em uma casa. E aí foi assim que o Wesley Safadão resolveu viajar pra curtir as férias, pra descansar. Depois de ter feito aí uma maratona de shows no Carnaval, ter arrebentado no Carnaval, vai descansar lá em Orlando. Parabéns pelo exemplo. Ih, ele vai estar aqui em Goiânia, gente. Quem você levaria numa caravana dessa, Cristão? Ah, minhas amigas, minhas famílias, boa parte da minha família. É, você eu levaria. É, você eu levaria com essa cara, tipo assim, sobra espaço. Você levaria quem, Nini? No Porta Marmã. Todas as cobras do paraíso ou não? Sim, sim. Ah, eu levaria também família e amigos, porque amigos bons e equipe, igual a gente convive. Porque tudo família, então bora todo mundo. E você que tá vendo a gente agora, né? Você é ciumento? Olha só, tem um famoso que revelou que é tão ciumento, mas tão ciumento que já chegou ao ponto de quebrar um celular. Quebrar, não, um não. Vários celulares. Ah, ele é especialista em quebrar celular? Um foi só eu. Esse famoso tem título real, Lolo. Mesmo? Tido como rei. Esse famoso aí é muito ciumento. Já, já eu vou te contar quem é esse famoso aí que quebrou os celulares. O famoso que é muito ciumento, chegou a quebrar celular. Você vai saber quem é daqui a pouquinho. Nossa Cristal e a Cobra, Nini, daqui a pouco tem a história do famoso ciumento. Mas vamos falar de um desabafo agora envolvendo... Rita Cadillac. Rita Cadillac. Fez alguns desabafos aí durante uma entrevista, Luarice, sobre a saída dela do Chacrinha, quando ela saiu do Chacrinha, revelou por que realmente saiu, que foi quando ela começou a cantar e a agenda de shows dela começava a chocar com as gravações. Por isso ela resolveu sair do Chacrinha. Ela revelou também um problema que ela teve com bebida alcoólica, Luarice, que ela chegou a sofrer um coma alcoólico e que nessa época ela chegou a dizer o seguinte, morreu aqui a ex-Chacrinha de Rita Cadillac, mas que o apoio de muitas pessoas, as mensagens de carinho e até convites para trabalhos, para programas de televisão, ajudou com que a Rita se reerguesse. E falou também daquela parte da vida dela em que ela fez alguns filmes proibidos para menores, diz ela que foi meio que enganada, tipo assim, foi meio na inocência, enganada não, foi na inocência, achando que era tipo os filmes de porno chanchada, onde fingia que fazia, mas não fazia, chegou lá, menino, no trem tinha que fazer de verdade. Ela, opa, eu tenho que fazer de verdade? E aí ela fez de verdade, mas que ela foi achando que era tipo porno chanchada, que não fazia nada. Eu tô até mandando uma mensagem pra ela aqui, aliás, encontrei a Rita lá em São Paulo, ela tem parentes aqui em Goiás, ela tem parentes da Rita Cadillac em Goiás. Vem ver a gente, Rita. Vem ver, vem visitar a gente que canta esses baldes para lá. Mandei um boa tarde pra ela, ela visualizou. E eu deixo o seguinte, o verdadeiro apoio sempre é bom, gente, parabéns. Antes da gente revelar o famoso ciumento, beijo pra nossa chefa Tereza. Feliz aniversário, Tereza. Paga bem, paga bem. Paulo Henrique, nosso repórter, beijo pros dois, parabéns. Beijo, beijo, beijo. Vamos falar do ciumento. O ciumento. O ciumento que já quebrou vários celulares. Vários. Quatro celulares, já mandou quatro celulares na parede. Pra consciência. O celular da outra pessoa, não é dele não. Quer ver, Dudu, faz a mágica, revela porque o considerado rei do Instagram, Carlinhos Maia, segundo no mundo, meu Deus. Revelou aí. Ele que assumiu o relacionamento há pouco tempo. Isso, ele é muito ciumento. Ele e o Lucas Guimarães assumiram o relacionamento, casamento marcado ao que tudo indica pra Maio agora mesmo. Revelou que ele é o ciumento da relação. E o Lucas revelou, Lóris, que o Carlinhos já quebrou quatro celulares dele na parede. Pegou o celular assim, ó, e mandou na parede de tantos ciúmes que ele tem. Ou seja, nível quatro pra ele é pouco. Troco. Né? Troco, meu bem. Ciúmes, segurança ou não? Sim. Depende, depende. Não, eu sou ciumenta e não sou insegura. A pessoa ciumenta, ela é insegura? Eu sou ciumenta e não sou insegura. Eu sou ciumenta com as minhas amigas, eu sou ciumenta com você, eu sou ciumenta com... Então deixa eu descontar. Ah, eu não tenho insegurança com você, eu tenho ciúmes de você. Então você não sabe, mas você é insegura. Não sou, gente. Ele é, Cris. Eu tenho ciúmes das minhas botas, eu tenho ciúmes do Lóris, eu tenho ciúme de você, amiga. Então na verdade, no momento de crise, celular na parede. Ele paga o celular na parede, literalmente. Se tiver uma, Orinice, se tiver uma Olimpíada e colocar o... Arremesso de celular? Arremesso de celular, ele vai ganhar. Campeão mundial. Vai ganhar, porque já... Record, em cima de recorde. Foi o Lucas que fez essa revelação de que ele já perdeu quatro celulares aí na mão do Carlinhos, porque não aguentou o ciúme, mandou na parede e tchau, tchau, celular. Toma ali, celular. Pode ir lá e compra outro, né? Vai lá, compra outro, melhor ainda, dá pra gente pra poder quebrar o celular. Mas aí depois da crise e ciúme, não só o prejuízo, né? Aí tem que quebrar o celular, tem que comprar outro, né? Vai lá e compra outro e pronto. Finge que arrepende. Não, é, finge que arrepende pra ficar ama, vai lá e compra outro celular. Pode ter quebrado quatro aí. Se você arrependeu, você não quebrava mais nenhum, você quebrava só um aí. Tá, antes da gente ir embora, eu mandei a mensagem pra Rita aqui, né? Falei assim, quando você vem em Goiás, olha o que ela respondeu pra mim. Quando for convidada. Já manda, manda um áudio aí pra ela. Ah, manda um áudio, aperta o botãozinho. Aperta aí, Rita, Rita Cadillac, estamos ao vivo na Hora da Venenosa, Goiás. Você está convidada pra vir participar da Hora da Venenosa, viu? Beijo, beijo, te ligo. Rita, um beijo, a Cristal, a Venenosa, a Cobra Nini, o Alois. Um beijo pra você. Olha o poder que a gente tem. Tchau pra você, obrigado pela audiência. Amanhã é uma hora da tarde, eu vou estar aqui no Balanço Geral, viu? Tchau pra vocês, bom descanso. Tchau, Lares. Ela não vai entender nada nesse áudio. Tchau pra vocês. Obrigado, Goiás. Até a segunda. Feliz, parabéns a todas as mulheres que estão nos acompanhando. Não! Beijo! O meu time não ganha, no juiz nós punha a culpa Se a vida amarga, nós adossa com açúcar Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher